Para Deus, para tocar, hein? É funcionário, Deus é patrão E você quem é? Você é filho do patrão Oh, aleluia Você é filho do patrão Pega na mão da quem tá no seu lado aí Chacode ele e diz Se você não é qualquer um Você é filho do patrão Você é filho do dono Diga pra ele Ninguém vai parar nós O patrão vai nos ajudar O nosso pai vai nos ajudar Só quem acredita, levanta a mão Então me possa nessa palavra Aleluia Deus maravilhoso, aleluia Aleluia Santo Espírito de Deus Aleluia